A CIDADE NO BRASIL É melhor você ir, querido. Eu espero aqui. Não, você é irmã dela, né? Não, não, querido. Ela chamou você. Ela pode não gostar de me ver. Vai, depois eu subo. Vai, depois eu subo. Tuvá. O que é que você tá sentindo, velho? Eu quero meu filho. Seu filho não está aqui. Eu quero meu filho. Olha aqui, você me chamou porque disse que estava morrendo. O que é que você fez, velho? Eu quero meu filho. Você tomou alguma coisa? Tomou algum remédio que não devia ir? Eu quero meu filho, Zé Paulo. Zé Paulo. Você tomou isso aqui? Vai ter que botar pra fora isso. Vai ter que vomitar. Não, vomitar não. Não quero. Não, agora, agora. Vai sim. Vai botar pra fora essa porcadinha que você colheu ou eu chamo o pronto-socorro. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Vai. Chega de conversa. Vamos lá. Vamos. O teu filho vem depois. Não, você vai botar isso pra fora. Depois a gente conversa. Vai. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Toma, Ruth. Tá uma delícia. Faz uma forcinha. Se eu... Se eu te pedir uma coisa... Você... Eu queria te fazer uma pergunta. Mas eu queria uma resposta sincera, honesta. Pode perguntar. Veja lá. Eu quero uma resposta honesta. Você é capaz? Quando você salvou o Tomás daquele atropelamento pelo caminhão, você agiu impulsivamente? Ou você... Ou você quis salvar o Tomás? Olha lá. Eu pedi honestidade. Fala, por favor. Eu não sei por que você está me perguntando isso. Isso não tem a menor importância. Para mim, tem. Responda. Você não fala pra ninguém? Eu quis salvar. Eu não ia aguentar ver o Tomás morrendo na minha frente sem fazer nada. Obrigada. Que porcadinha. Você está se sentindo melhor agora? Estou. Nunca mais repita o que fez, hein? O resultado pode ser bem pior. Eu estou cansada. Você fez isso pra quê, Vera? Apenas pra alarmar todo mundo? Você é covarde. Você tem medo de morrer. Você está aí? Eu vim com o Durval. Eu fiquei preocupada. É. Mas agora ela já... Já está boa. Ela só quis pregar um susto em todo mundo, não é, Vera? Eu quero... Já está pronta pra outra. Eu quero o meu filho. Vera, eu não sei onde ele está. Ele está mudando. A gente não sabe pra onde ele foi. Mas pode deixar. Amanhã eu ligo pro escritório dele. Por favor. Eu quero o meu filho. Estou muito sozinha. Me ajude, por favor. Fica quieta aí. Eu quero o meu filho. Eu quero o meu filho.